Ô patrão, bom dia! Tudo bem? Que bom falar com o senhor aqui. Ô Vanato, bom dia! Tudo bem? O que eu posso te ajudar? Acontecer alguma coisa? É a respeito daquele aumento que eu pedi pro senhor no mês passado. Eu quero saber se nesse mês aí o senhor consegue... As coisas estão apertadas, aumentou tudo. Então eu quero saber do senhor aí se o senhor consegue chegar junto comigo aí e vai me ajudar bastante. Posso contar contigo aí? Esse aumento vem esse mês? Ah, eu compreendi. Ô Vanato, mas é o seguinte, cara. Como você pode observar aí, a empresa tá passando por um momento aí bem apertado. E infelizmente no momento agora eu não consigo dar aumento pra funcionar, cara. Então eu peço que você espere mais um pouco. Aguarde mais um pouco aí, tá bom? Então patrão, mas veja bem isso. Aqui já lá, completando o Daring Gross, 4 anos já lá. Chego sempre no horário, faço as melhores coisas aí dentro do seu prédio. Tudo certo. Vem, 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 vem. E aí já teve um bom tempo que o senhor não dá nenhum aumento. Isso aí me ajudaria bastante. Pô Vanato, mas é um bom tempo que você trabalha com nós aí. Como você disse, sempre faz as coisas tudo certinho. E não tá satisfeito mais com a empresa? Bom, de qualquer forma eu vim decidido. Eu quero saber então se o senhor pode me dispensar então. Porque eu tenho outros projetos aí, eu preciso ter uma direção. Será que o senhor não consegue me dar aumento? Eu vou tentar algo aí por conta mesmo. Vou tentar trabalhar por conta. Ah, eu comprei. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou ver com o contador, tá bom? A gente vai ver aí tudo certinho pra poder dispensar se realmente é o que você quer. Não quer mais fazer parte da empresa. Vamos então fazer o desligamento seu aí, formalizado. E pagar todos os seus direitos aí, tá bom? E tenha sucesso lá no que você for fazer. Ah, maravilha. Agora o patrão disse que vai me dispensar, vai pagar todos os direitos. O que eu vou fazer? Já vou correr lá na loja, vou comprar minha Fiorino ou a Doblô. Cara, eu tô em dúvida, mas eu acho que eu vou de Fiorino. Eu vou comprar Fiorino e vou pra rua fazer as entregas. Ah, tô cansado, cara. Aqui eu tiro somente 3 mil reais. E eu tenho certeza que na rua eu vou tirar muito mais do que isso, cara. Muito mais que 3 mil reais e eu vou conseguir pagar minhas contas, fazer minhas coisas tudo certinho. Aqui já não tá dando mais, não. Tem descontos aqui. Sei que o valor aí cai bastante e na Fiorino eu vou ganhar muito mais. Liberdade cantor. Bora pra rua. Fui. O cafezinho é bom, né? E olha só. E com muito mais frequência do que você possa imaginar, esse vídeo que eu acabei de postar aí no início, acontece com muita frequência, tá bom? Então, a história é bem parecida com a minha. Só o detalhe lá do patrão não foi tão bonzinho assim. Mas existe pessoas aí, donos de empresa, que também são bons de negócio. Até mesmo na hora que você vai ser dispensado. A gente, de uma certa forma, se ilude em deixar a CLT, a carteira registrada, deixar um contrato lá com uma empresa pra poder entrar no ramo de transporte. E muitas vezes ele entra de cabeça ou por muita emoção de ver eu, você e outras pessoas ali na rodagem, no dia a dia, na correria. E ele não faz as contas em ver que realmente... Olha, pelo que eu coloquei no título, você pode ter certeza. R$3.000,00 pra ganhar com uma Fiorino e ela sendo prestação, lembrando disso, que ela tem a prestação a ser pago, segura essas coisas, não é suficiente, tá bom? Então, olhando bem, nem mesmo se você for solteiro, pai de família, então, nem se fala. Se for pra eu ganhar somente R$3.000,00, nem entra no ramo, cara. Porque é o seguinte, eu fiz aqui alguns cálculos, eu vou falar rapidamente pra resumir o vídeo e não ficar tão extenso. Então é o seguinte, se você for pegar a Fiorino, ela, a prestação, e você for trabalhar por diária, fechar o contato com a empresa e trabalhar por diária, e você for trabalhar 5 dias por semana, durante 30 dias, a diária aí de R$170,00, que é uma média que ele paga pra Fiorino, e vai dar um total de R$3.400,00. Então veja só, e aí você vai rodar com esse carro, você vai rodar uma média aí de 200km por dia, certo? Então, agora se você for dividir pela quilometragem que você roda, pela média que seu carro faz, eu coloquei aqui 12km por litro, fui bem generoso, hein? Vai ser 16,6 litros de gasolina que você vai utilizar. E colocando a R$5,00 o litro de gasolina, então fica R$83,30,00, R$83,30,00, que você vai gastar dia com o seu veículo, tá bom? Considerando essas médias que eu coloquei acima. Esse valor, então, você vai multiplicar por uma semana, que no caso serão 5 dias. R$83,30,00, 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 aí vai dar R$416,00 por semana que você vai gastar de combustível, R$4,00, que é um mês, você vai gastar R$1.666,00, de combustível, tá bom? A prestação não está somente isso não, tá? R$1.400,00 pagando na Fiorino, isso vai te restar, então, R$2.000,00. Eu nem coloquei o seguro aqui. Então você vai ter aqui R$2.000,00, só tirando aqui o valor da prestação. Você lembra do combustível? Esse valor, então, você vai descontar. Do R$2.000,00 menos R$1.666,00, qual que vai ser o valor que vai te sobrar? R$334,00. Desse valor aqui, ó, de R$3.400,00. Vai te sobrar R$334,00. Desse R$334,00, aí você tem que contar. Você vai tirar o seu salário daqui, você vai pagar aí um pedágio, com certeza você vai pagar pedágio, você vai pagar também o seguro do seu carro, você vai pagar alguma manutenção, algum óleo, algum pneu que furou, alguma coisa que você vai pagar. Então, você pode prestar muito bem atenção que não vai compensar você deixar, nesse caso, deixar um salário de carteira assinada. Veja bem, veja bem o cálculo. Um salário de carteira assinada, desde que esse valor, ele já consiga suprir todas as suas necessidades básicas, e te sobrando um valor, por ganhar esse mesmo valor aproximado aí, de R$3.000,00 com um carro, com a Fiorino, com a Doblou, com uma parte, né? Qualquer carro similar. Então, é o seguinte, você tem que fazer o cálculo, cara. Se você for entrar em uma diária de R$170,00, você reveja muito bem, por mais que é tudo que você queira fazer, estude bem o mercado, escute bem esse conselho aqui, cara. Analise bem o mercado, veja as suas condições, reveja todos o orçamento, cara. Faça esse cálculo, tenha mais ou menos aí a noção, entra no grupo também, a galera passa uma ideia bacana, pra que você venha fazer um bom negócio aí, e não se arrepender no futuro, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje, é a mensagem que eu quis passar aqui, pra quem tá pensando em começar no ramo. De maneira nenhuma eu quero desanimar, mas eu quero te alertar, em dizer que, principalmente se você é pai de família, e se você tem uma responsabilidade aí, assim como eu, que tem a responsabilidade da família, da filha, da casa, de pagar as contas no geral, então, pense bem na hora que você for fazer essa tramitação saindo da CLT, pra você começar no esporádico, por exemplo. Ah, outra coisa, nem citei, esse aqui foi só exemplo de área, mas se você for pro esporádico, isso daqui, então, muda muito, porque nada é garantido no esporádico. O recado é pra todos, mas é necessário entrar com consciência. Valeu? Vou finalizando por aqui, forte abraço, tamo junto.